Se você não usar ARAXI, tenha em mente o seguinte. Pá pelas escadas. Pá pelas escadas. Não seja solidário. Não tenha namorada. Se for professor, não aponte para o quadro. Não levante pesos. Não faça abdominais. Não vá para a academia. Que tal um começo diferente? AXI. Um bom começo. AXI. 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 AXI.